Beleza galera, estamos aqui pra mais um vídeo e dessa vez estamos aqui aonde? No SuperSus galera! Faz tempo que eu não trago, postei lá na comunidade do meu canal, tá? Perguntando o que o pessoal achava, a galera falou que gostaria de ver mais vídeos aí Vou tentar trazer e dessa vez vou trazer uma função nova que é o Rei Macaco Mano, louco essa função, eu dei uma olhada aqui ó Ele pode enviar um clone de cabelo de macaco que se transformará em qualquer jogador nessa partida E pode se transformar também em qualquer objeto de tarefa, cadáver ou seu clone Meu, louco, louco, e aí a gente pode ficar andando como se fosse uma tarefa do mapa Vamos ver como é que é isso daí Espero que vocês gostem do vídeo, já deixe seu like E vou ver se eu começo a chamar a galera pra jogar SuperSus lá no meu Discord Então link na descrição pra você ter a chance de participar, beleza? Simbora! Começando aqui então galera, meu faz muito tempo que eu jogo SuperSus Vamos ver, ó Tripulante Já que eu coloquei cartinha ainda, hein? Tem alguém de cartinha Só que eu acho que tem dois impostores, tá? Eu ia falar que não tinha mais de duas e um impostor, mas tem sim Ah, a gente caiu nesse mapa Tem glutão, sniper e impostor, beleza Bom, vamos nos acostumar novamente, né? Eu tenho que lembrar que isso daqui não é um Among Us E aí eu posso ficar, ó, isso aqui, ó É meio bugado aqui, ó, no computador, entendeu? Então eu tenho que me acostumar Já apagaram a luz, eu vou fechar isso aqui Tá? Eu tenho com a certeza que logo eu morro, tá? Porque é assim que funciona quando eu jogo de tripulante Caramba, é totalmente diferente Eu tô tendo que jogar num... Eu tenho que jogar num emulador de celular, né? No computador pra eu poder jogar o SuperSus Porque não tem propriamente pro computador É... Tá, eu consigo andar e olhar o mapa enquanto isso, beleza Bom, eu conheço esse mapa por motivos óbvios, né? Só preciso saber onde são as tarefas Ó, daí às vezes eu paro de andar, tá vendo? E aí eu tenho que... eu não sei o que acontece Mas é por conta de ser um emulador, né? Tá, aqui tem... Uma coisa pra fazer Morri? Não? Não Salgado aparentemente tá fazendo ali a tarefa também Tá, eu tenho as tarefas agora tudo na esquerda Tudo na esquerda Isso daí é uma coisa boa, né? Ok Agora é só eu subir, apertar um botão Vamos ver, mano Três pessoas morreram Nossa, vamos ver o que vai acontecer aqui Vamos lá Ah, não tem dez pessoas, gente Diga Não, eu vou falar aqui, ó Impostor não é o único que pode entrar na tubulação É, tem um botão, né? Votem no verde Por que no verde? Mano, pior que aqui é bagunça, né? Por que no verde? Aqui é bagunça, ó Votem no verde Estão votando E no roxo? É bagunça, cara Como que a gente conversa, mano? Não tem conversa E eu posso porque sou um engenheiro Ok Ok, ok Eu vi o rosa passando É... Tá E aí, vota ou não? Votei, cara O pessoal... Por que... Por que eu, vermelho? Ah lá Quatro votos O verde votou skip O outro votou, hein? Será que não é um impostor só E o glutão matou? Um impostor? Não é impostor Zero impostor restante Então só tem o glutão O... O glutão já comeu os dois impostores, cara Caramba Isso foi rápido Eita Cara Arrumaram? Qual função que faz isso? Arrumar rápido assim Aqui Beleza Deixa eu ver se eu tenho alguma... Tá É tudo aqui na direita Eu vou terminar minhas tarefas Ah, isso aqui leva tempo Não acredito Vai apertar um botão já de novo, então Tá, e aí? Não era impostor E agora? Eu estava do lado de fora da elétrica E agora? Ninguém morreu Eu sou médico Mano Votem no vermelho Eu estava em escritório E fui pra sala de sinais Votem no vermelho Por que votar no vermelho? Porque... Mas provavelmente ele errou, né? É Ele foi muito seco assim De tipo Vota no verde E no roxo, né? É glutão? Eita Aí, ó Galera Quer falar palavrão Por algum motivo Vambora, vambora É glutão E aí? Eu confio no roxo? Daí se a gente errar Perdemos, né? Errou, perdeu Cara, eu vou confiar, vai Eu vou confiar Não vai adiantar mesmo Ficar conversando muito Não sei Vou skip É, dá pra skip aqui É o que quis arriscar mesmo Mas dá pra skip por quê? Porque daí o glutão Pode pegar uma pessoa E ainda assim Vai continuar rodando a partida Três pessoas, né? É... Só que tem que apertar botão E acho que apertaram Dois botões, né? Tanto o vermelho Quanto o roxo Então sobra eu E o branco Não é o vermelho Pera, não é o vermelho Ou não É o vermelho E eu votei no vermelho Eu confiei no roxo ali Que foi acusado aquela hora Vamos ver Bom Aqui É apertar botão, né? Aqui é apertar botão Eu não sei o tempo de cooldown ali Do... Do glutão Eu só queria fazer minhas tarefas Mas assim É lógico Eu deveria ir lá apertar o botão, galera Vou tentar fazer minhas tarefas aqui, ó Eu sei que É só daí matar Aqui E Eu tenho... Ah, mano Mas eu tenho uma task aqui Deve ser fios, né? É, fiação Será que... Será que o outro consegue sobreviver? Será que sobrevive? Aí eu chego por baixo Aperto o botão lá? Mano, será que... Será que é o branco? Qual é a chance De ser o branco? Qual que é a chance? Glutão não pode sabotar E agora, hein? E agora? Vamos embora Deixa eu perguntar É... Roxo errou Ó, eu estava Do lado de fora da elétrica E fui para a elétrica Eu estava do lado de fora do arsenal Arsenal é... É, então não estava nem perto, né? Cara Sei lá Volta no branco Eu estou achando Que o glutão está sendo O cara Que não está falando nada Entendeu? Eu... Eu... Eu confio em você Roxo O... Mano O glut... E eu falei assim Confio em você Roxo Agora a gente perdeu Porque não dá para apertar o botão Acho que a configuração permite Só uma pessoa Uma vez Só por pessoa Ai meu Deus do céu Cara Esse é o jogo, tá? Esse é o jogo Não tem mais tarefa para fazer Não tem mais nada para fazer A galera não está fazendo tarefa Falta... Quantas tarefas eu tenho? Um, dois, três, quatro, cinco Faltam seis Não, faltam sete Não posso mais apertar, cara Meu Deus É... É um desespero jogar esse jogo Ai, mano Cadê o branco? Ah lá, falta cinco Estão fazendo Ah, faltava seis Então Falta cinco A galera está fazendo Então Eu me escondo Vou me esconder Não dá para esconder aqui atrás? Opa Falta quatro Três Meu Deus do céu Vou ficar bem aqui Vou ficar bem aqui Três tarefas Não tem o que fazer Se eu for para as câmeras Eu corro o risco de passar na frente do glutão E o glutão só no Nhaque E o glutão já matou os dois outros impostores Então O glutão está ativo Sabe jogar com a função dele Faltam duas tarefas Meu Deus do céu Duas tarefas Então Os inocentes estão Estão ativos aqui também Meu, eu só quero jogar de rei macaco Inatividade? E que inatividade, rapaz? Vambora Vambora Meu Deus do céu Que desespero Opa Dois Duas tarefas Duas tarefas Uma tarefa Uma tarefa A gente vai ganhar isso aqui ainda Mano, vai ser muito triste Chegar no final O glutão ganhar Glutão ganhar Não, aí é sacanagem Mano, eu não quero sair daqui Eu não quero sair daqui Vai, tripulante Tô aqui, tô aqui, tô aqui Meu Deus do céu Faltar uma tarefa Tarefa completa O roxo Mano, eu tinha acertado Eu tinha acertado O branco Era o glutão, cara Como pode? Como pode, mano? Ai, mano Bom, vou tentar agora jogar de rei macaco Serviu aqui pra eu Me aquecer pro super sus Vamos lá Ih, 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 ih Ih, 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 ih Ele fala Somos o rei macaco, galera Eu e Harry Potter Liberar clone e metamorfose em outros objetos Vamos lá Vamos ver como que vai ser isso aqui, galera Será que quando eu mato As outras coisas entram em cooldown E eu não faço a menor ideia Eu Ué, mas eu Eu saboto a luz Eu fico sem enxergar? Bom, vamos lá Deixa eu pensar O que que eu posso Me transformar aqui, ó Ó Pera Usar tubulação Soltei o clone Soltei o clone ali Será que eu saio? Mano É louco, cara Mano Que louco Calma aí Vamos lá Onde você encontrou o corpo? Alguns foram mortos Poderia ser O impostor matou alguém O xerife matou um cara mal O xerife tentou matar o alvo errado Raciocínio com cautela Amarelo Sou profeta Vamos no vermelho Votem no amarelo Vou ter que matar o vermelho Vou ter que matar o vermelho O cara é profeta, cara Ah, eu podia ter empatado Eu podia ter empatado, mano Mas todo mundo pegou e votou Aí eu achei que tinha votado nele, cara Nossa Acabei com o meu time, mano Bom Vou ficar de olho no vermelho, então Vou ficar de olho no vermelho Vamos ver como é que vai ser Deixa eu subir aqui Ai, mas já apertou o botão? É rápido assim? Ai, meu Deus O cara é profeta Nem sei Tá, vamos lá Apertou o botão Fala Eu estava no escritório Aqui ferrou, cara Ou é rápido o tempo de apertar o botão Eu achava que era Branco é muito sus Eu achava que era menos Era mais tempo Tem glutão, né? Na partida Tá Verde é muito sus Mano Vou escrever igual eles Eu vou ficar escrevendo igual eles É o verde Confio Mandar assim Confio Bota aí no branco É o verde Bota aí no verde, então Tira eu aí Bom Não tem como ser palhaço Não tem como ser palhaço Tem glutão Na partida Pode ter, né? Quer dizer Tem Mas pode ter morrido já E pode ter xerife também Agora Boa Olha isso Dois votaram em mim Nossa Pior que dois votaram em mim Cara E agora Será que eu vou no Mano Eu vou ter que ir atrás do profeta, né? Vou ter que ir atrás do profeta Vou pensar o que eu vou fazer Ó Só botei a luz Cadê o vermelho? Mano Perdi o vermelho, cara Ai Que droga Vou pensar o que eu vou fazer Tá Tá Aqui deu ruim já, né? Saí do duto aqui Vou ficar aqui Vamos ver Só botar o reator Botei o reator E agora Vou lá pra direita Vindo nas câmeras? Tem alguém fazendo de um lado Não Só tem um clone meu Vou ficar aqui, ó Só que vou encontrar o corpo, né? Talvez eu deveria estar fazendo Ai Eu posso reajustar É que Na onde tá a minha câmera Na onde tá a minha câmera Tem um up e down ali, ó Que eu posso ir clicando Rapaz, mano Dá pra eu me ajustar na parede É, fizeram e reportaram, né? Mano Ó, vou falar que deve ser Não é o branco, não? Não é o branco, não? Que ele tá se acusando ali Toda hora? E aí, Pedro Como que vai ser? Bota aí no branco Cara Ai, mano Eu não sabia que o centro Ia voltar no branco, cara Tá, tudo bem Tudo bem Tudo bem Mano, que da hora Essa função De a gente se transformar, cara Pô, isso aí é genial, tá? Genial 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 Vamos pensar aqui O que que eu posso fazer Eu tenho que sabotar o O negócio antes E aí, ó Eu vou sabotar a luz E vou vazar daqui Aí Eu acho que eu vou esperar Algo, galera Ai, o que que eu fiz? Fiz nada, né? Ó Eu posso fazer isso O que que eu faço? Não, 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 não Vou voltar Vou ficar aqui, ó Pronto Ah, isso eu tenho um clone meu Que azar, hein? Que azar, cara Eu não acho ninguém Não acho ninguém Tá, o que que eu vou fazer? Cara, eu vou me transformar Nisso aqui Apertar no botão Ai, que droga Eu deveria ter continuado lá, né? Tá, e agora? Vamos lá Branco ou... Volta no ciano Branco, você viu? Mano, aqui Mas aqui é votar no branco, né? O branco Ele vai votar nele mesmo Bota aí no branco Eu fiz asteroide O que? Será? Branco confirma? Mano, o branco Tá querendo Votar nele mesmo, cara Então... Então laranja Como que você acredita nisso? Mas eu não vi você Fazendo asteroides Meu Deus Então aqui eu vou ter que usar a estratégia, galera Vou ter que matar Sou profeta E tá errando faz meia hora Acertou o primeiro Confiei Lógico que eu sabia aqui, né? O primeiro ele tava certo Confiei, beleza O resto tá tudo errado Então Vai ter que ser o seguinte Vai ter que ser o seguinte mesmo Cara Mas o branco não pode ficar aqui, né? Vai que ele resolve votar em outra pessoa Daí de última hora Vai que Eu fingi que eu tô fazendo isso aqui? Saboto a luz E aí? Vem, vem, vem Pronto Tô escondido Tô meio escondido, né? Tô meio escondido Mano Eu posso fazer o quê? Posso fechar aqui Porque eu acho que eles foram pra direita Apertar no botão Mano Se o branco resolver votar em mim, cara Se o branco resolver votar em mim Branco Mano Mano Aqui eu tô jogando Na sorte de ter um cara ali Que tá se votando, né? Vota no branco Ai, mano Ô, branco Se você Se você não votar em você agora mesmo Você tá desde o começo do jogo Votando em você Desde o começo do jogo E não para Se você Não votar agora Isso é sacanagem Tá? Isso é sacanagem O cara tava se votando O... Todo... Mano Todas as rodadas No final Peraí, acabou? Acabou No final Ele resolve votar em mim Isso daí Foi sacanagem Tá? Sacanagem Mas recebi um SS Que é o 9.8 Tá? Então assim Estou bem ainda Estou bem ainda Só preciso pegar Né? A malícia de jogar De Rei Macaco aqui Mano, muito legal Galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram Deixa o like aqui embaixo Estou errando todas as frases aqui, né? Deixa o like aqui embaixo Se vocês quiserem mais Super Suze Deixem nos comentários E aí eu posso trazer Se vocês quiserem Fechou? Então muito obrigado Espero você na próxima Valeu Um abraço do Eric Falou So light the fire And take me home And light the fire Oh let me go Just let me go Just let me go And let me go Just let me go